e eu sei que você tem uma liberdade na mão para construir seu plano. Ninguém está te mandando, não. Você está colocando a sua alma e o seu conhecimento nesse plano econômico. O Jair evolui com uma velocidade muito maior que os economistas brasileiros evoluíram e que os presidentes passados evoluíram. Uau! Os economistas brasileiros levaram alguns anos. Então, primeiro congelaram preços, depois congelaram a poupança. Mas, quando viram que não dava certo, vieram com o plano real bem melhor, porque tinham um fundamento importante, a política monetária. Mas esqueceram dos outros fundamentos. Então, quando você faz uma política monetária muito forte, mas deixa solta a parte fiscal, o que acontece? O juro vai para a lua. Então, nós fizemos um plano que levou a nossa dívida de um... A dívida está chegando agora a 4 trilhões, 3 trilhões de euros. Lembrem-se que lá atrás era coisa de 200 bilhões. Então, o que adianta se você pisa no freio monetário, mas pisa no acelerador fiscal? O carro sai andando de lado. Então, nós tivemos... E, depois, os tucanos não entendem por que perderam 4 eleições seguidas, porque eles agradaram o andar de cima. Juro alto, o Brasil virou o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Subiram impostos, subiram os juros, empurraram o câmbio para baixo. Aí, o Brasil cresce medíocremente, 2, 3, 4 anos. O Lula tinha perdido 3 eleições. Com o tucano, você acaba elegendo. Na quarta, você acaba elegendo o Lula. E, aí, quando o Lula entra, descobre que, em vez de pagar 300, 400 bilhões de juros por ano aqui na Faria Lima, pega só 10 milhões e joga no Bolsa Família. O Lula incluiu o pobre no orçamento público e, merecidamente, ganhou algumas eleições. Se perdeu também pela mesma razão. A mesma razão. E é interessante isso. Como é um inglês, Lord Acton, todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, uma coisa são os militares, anti-ameaça, de esquerda, etc., fazem a intervenção, derrubam a inflação e, aí, começam a estatizar. E a estatização vai subindo. A infraestrutura está lá. Foi feita. Telebrás, Eletrobrás, Ciderbrás, Portobrás, Nuclebrás. Está lá. Enorme. Ora, a democracia, isso é uma chuteira 44 de um jogador de futebol, de um beck do Corinthians. Aí entra a democracia, com as suas singelas aspirações. Educação, saúde, segurança. É um sapatinho de bailarina. 36. Você está com a chuteira 44. O que é um bom governo? O governo que faz a reforma do Estado. Ele fala o seguinte. Missão cumprida na infraestrutura. A base está no país. O que eu faço agora? Vamos privatizar. Chamo o setor privado. Quem é que vai gastar agora com a Eletrobrás? A Eletrobrás está quebrada. As distribuidoras estão quebradas, estão sem recursos. Tem déficit. E tem que investir nos próximos anos, se o Brasil for crescer. De onde vence dinheiro? Se o governo está quebrado, não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. De onde vence dinheiro? Privatiza. Vende a chuteira 44. Mata a dívida. Se você matar aí 20%, 25% da dívida, em vez de você pagar 400 bilhões, você paga só 300, 250. Você libera 100, 150, 200 bilhões. Para quem? Para saúde, educação, segurança. Como? Descentralizando. Eu digo para o Jair, você vai ser o primeiro presidente da República, em 40 ou 50 anos, que vai amputar seus próprios poderes. Você vai descentralizar o poder e descentralizar os recursos. O dinheiro tem que ir onde o povo está. O povo está na rua, então ele precisa de segurança lá. O garoto está andando aqui pela cidade, ele precisa da escola aqui. Não é no Tomalá da Cade, 42 ministérios em Brasília. Ao contrário, é regenerar a classe política. A classe política tem medo. O Jair é um capitão, é militar, ele vai fazer a democracia reedir. Ao contrário. A ausência dessa dimensão fiscal, a não percepção de que o governo se hipertrofiou, embaraçou os militares, constrangeu os militares no final. O que aconteceu no final? No meio de um choque do petróleo, o Delfim querendo ser o primeiro sucessor civil, presidente civil, na melhor das intenções, tentando comida barata, crédito para agricultura, etc. Sai empurrando, empurrando, combinou uma demanda frouxa com o choque do petróleo. A inflação começou a subir para 100, para 200. O governo militar, apesar de ter colocado o Brasil para crescer, etc., sai sem graça, recua. A inflação começa a subir, entram os civis, sentam em cima da boca do vulcão, aquilo explode, viram a hiper, e eles começam a rodar em círculos. E, hoje, dizem como se fossem virtuosos, como se... O Jair não sabe nada de economia. Ora, quem congela preço no Brasil inteiro sabia algo de economia? Quem congela poupança no Brasil inteiro sabia algo de economia? Melhor não saber assim, não é? Quem bota a taxa de juros a 70% ao ano, um ano, no ano seguinte, 60%, no ano seguinte, 50%, passando uma década com juros astronômicos, aí só faz o câmbio afundar, então, se desindustrializa o país e se endivida em bola de neve, aí queima 50 bilhões de dólares, aprova uma emenda da reeleição de forma suspeita, um erro fatal, quando se aprova uma reeleição, olha o desastre que virou. Quer dizer, o Tucano aprova uma reeleição, depois perde quatro em seguida. Ganha uma e perde quatro. Fizeram uma conta. Destruiu o seu próprio partido. Acabou, dissipou, cadê o PSDB hoje? Todo mundo escondido. Então, ficou um negócio terrível. E não tem erro novo que o PT tenha cometido, não, hein? Só cometeu, eu disse isso à presidente Dilma. Falei, olha, o seu erro foi cometer todos ao mesmo tempo, numa intensidade nunca vista. Mas erro novo não teve nenhum, nenhum. Congelar preço, já tinha. Mensalão, já teve um mensalinho. Qualquer um que você falar, já teve.